Será que tem mulher chorona aí? Tem? Vamos ver então, vamos nessa! Eita mulher chorona Se lamenta e chora, feita uma sanfona Arruma mal e diz que vai embora Ali há pouco se arrepende e chora Vamos ver aqui, é! Eita mulher chorona Se lamenta e chora, feita uma sanfona Arruma mal e diz que vai embora Ali há pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tensão Chora quando quer, chora quando dá Mulha chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tensão Chora quando quer, chora quando dá Mulha chorona, já chega de chorar Eita mulher chorona Se lamenta e chora, pinta uma sanfona Arruma a mala e diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Se lamenta e chora, pinta uma sanfona Arruma a mala e diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tensão Chora quando quer, chora quando dá Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tensão Chora quando quer, chora quando dá Mulher chorona, chega de chorar Obrigado!